É isso aí galera, eu estou aqui no evento da Toyota, então eu estou aqui com essa SW4 A gente acabou inclusive de fazer o percurso, fizemos o percurso off-road, fizemos também o percurso na estrada A gente dirigiu ela por volta de 170 km, só que eu não consegui filmar por quê? Porque a GoPro deu problema, então eu não consegui filmar com a GoPro Eu estou com a GoPro aí dentro, vocês vão ver, só que ela deu problema Então vamos falar um pouco da SW4, é esse carro aqui, você pode ver que tem uma suja ali Estou comprovando que a gente andou na lama, vocês viram também, olha a preta que bonita que é Então eu vou fazer esse vídeo aqui só para vocês verem mesmo Aqui, fora de toda aquela magia de iluminação, de não sei o que que tem lá dentro Mostrar o carro para vocês na prática Então a chave é essa aqui, olha que legal a chave dela E ela tem também o sistema que você abre por aqui Bem legal Olha a GoPro aqui, não funcionou, e ela tem bateria Destaque da Hilux SW4, agora o porta-malas se abre e fecha pelo botão Opa, descagado O que que eu fiz, hein? Tem esse botão aqui que ele bloqueia, né? Mas eu acho que ele está funcionando Existe uma maneira certa de você abrir esse porta-malas também Aí, ó É que eu apertei, na hora que eu fui apertar ele Ele... Será que se eu soltar ele para? Não, ele continua fechando Quem diria, né? Que a SW4 um dia tem esse sistema Bem bacana, né? Mas Abrindo de novo aí Agora vamos tentar abrir pela chave, ó Agora deu certo, tá vendo? Foi cagada minha mesmo Nós temos aí os bancos, né? Que na minha opinião Eu não gosto muito desse sistema, né? Eu acho ele meio... Meio arcaico, né? Mas assim... É fácil, né? Você baixa o banco aí Ele prende, né? E aí você puxa esse outro banco aqui É bem fácil Aqui também Você vê que com uma mão Eu consigo fazer isso, né? Você prende ele E aí está os... Os sétimos bancos da SW4 Vamos apertar aqui Vamos deixar ele fechar sozinho Eles tem todo um ajuste aqui também, né? Como vocês podem ver Tem o cinto que vem do teto também Os ganchos Esse interior marrom ficou muito legal também Dá pra ver... Vamos entrar lá no motorista Olha aqui o detalhe SW4 que legal Né? Vamos fazer o seguinte Vamos entrar aqui dentro Né? Luzinha A chave que está no meu bolso presencial Vamos dar partida nela Ver como é que é Hilux SW4 Um funcionamento Né? Vamos ver o que nós temos aqui De primeira mão Temos aí os quatro vidros automáticos Recolhimento do retrovisor Os retrovisores externos Temos aí como abrir o porta-malas Por aqui também Existe um jeito Eu sempre me confundo com esses negócios Aqui você liga o sensor de funcionamento E aqui sim é pra abrir e fechar o porta-malas Aí você tem que apertar e segurar Tá vendo? A gente não sabe fazer os negócios Tá lá Aí você fecha E ele fecha o sensor de funcionamento Sozinho Olha mais uma passando aí Bem legal Aí aqui nós temos Esse porta-objeto Igual o da Hilux Que vocês já conhecem O volante também é igual Só que tem esse acabamento De madeira aqui em cima Na SW4 Nós temos pelo menos O intermitente variável Né? Do limpador de para-bris Mas ainda Nós ainda não temos O sensor de chuva Né? Nesse carro aqui Nós não temos essa função Porém nós temos Retrovisor interno fotocrômico Né? Pelo menos isso, né? Tração 4x4 por botão Eu gostei que aqui o acabamento É macio É igual dos lecos Tá vendo? É aqui tudo Tá vendo? Toda essa área Tem esse acabamento Soft touch Esse couro, né? Que na minha opinião É superior ao soft touch Aqui também nós temos E o porta-luvas também inteirinho Ele é inteirinho assim Agora Aqui esse Continua plástico Na minha opinião O acabamento melhorou Com relação A antiga SW4 Aqui a multimídia Ela não é Engrupida Daquela maneira Como a Hilux Que muita gente Desaprovou, né? Então aqui ela ficou Mais integrada ao painel Ficou bem legal Aqui o ar-condicionado E aqui como na Hilux A tração é a mesma O controle de declive Bloqueio do diferencial Controle de estabilidade E aqui o USB auxiliar Tomada de 12 volts Aqui um porta-copos Com tampa Bem legal E esse acabamento Desse couro aqui É o mesmo do painel Que é um couro de muito bom De muita boa textura Ao toque, né? Muito legal Nós temos aqui Wear bag de joelho Uma coisa muito boa também Lembrando que a SW4 Ela tem pedal shifts Então é isso mesmo Que vocês estão vendo aí Pedal shifts O reloginho Continua no meio Aqui o plafond central Tá bem legal Porque nós temos Luzes em LED, né? E temos um porta-óculos Temos Para-sol Com espelho E luz Mas a luz Por sua vez Ela é amarela E aqui nós também Temos um para-sol Com luz amarela Desse lado aqui É o que nós conseguimos ver Temos alça de mão Que volta suavemente Para a sua posição comum Isso é bem legal Farol com Encendimento automático Xenon Quer dizer LED E aqui é o computador de bordo Com todas as informações Que vocês podem ver aí O grafismo mudou um pouco Com relação a Hilux A Hilux de caçamba Como eu costumo dizer E No mais é isso Essa é a SW4 Essa é a SW4 Que vocês Que vocês vão ver Rodando por aí Futuramente Queria até pôr ela aqui Em um lugar Junto às outras SW4 Mas Eu acho que não vai dar Muito certo não Acho que vai ficar Muito apertada Inclusive Acho que nós vamos pegar Uma SW4 Para levar para campo grande Né Mais para frente Se Deus quiser Então aí A gente vai fazer Uma avaliação completa Dela para vocês O que vocês acham Né Então Deixa eu desligar ela Essa daí É a SW4 Eu acho que o sistema De som dela Tinha que ser melhorado Né Porque Deixa eu até mostrar Para vocês aqui Ele tem um sistema Meio lento Na verdade Então assim Para aumentar o volume Acho que isso tinha que ser melhorado Mas ele Por sua vez É completo Ele tem um monte de função Um monte de tecnologia DVD TV TV digital Tem bastante função Interessante Mas ele tinha que ser mais rápido E eu acho que a qualidade das caixas Também tinha que ser melhor A qualidade do áudio Né É uma coisa Foi um feedback que eu dei para eles Eu acho que tinha que ser melhorado Eles Inclusive a potência Né Eu perguntei para eles Se eles O que eles acham Da SW4 Ter 177 cavalos Enquanto a Trailblazer Tem 200 E oferecer esse motor flex Com 237 cavalos Enquanto a Trailblazer Tem mais de 280 Entendeu Aí eles falaram Que Esqueciam O perfil Do público Da Da Hilux Da SW4 Eles não fazem questão De potência E por isso Que eles estão sossegados Quanto a motorização Foi isso que eles falaram E eles Têm ciência disso sim Que eles sabem Que a S10 anda muito mais Sabem que a S10 Corre muito mais Que a S10 tem muito mais potência Mas eles Sabem Mas diz que o O público Não é esse Mas na minha opinião Eles E eles tem a car também Por exemplo O motor do Toyota Camry Lá com 285 cavalos Entendeu 284 278 Eu não sei Cada hora é uma potência Que é o que eles falam Mas é Entendeu Eles tem um Motor melhor Eles tem Sei lá Como é que é Mas assim A Toyota é boa De motor Mas aqui no caso Parece que O motor 4.0 litros Com 230 cavalos Enquanto O Toyota Camry Tem 3.5 litros Um dual VVTi Tem 284 cavalos Então E a Hilux Melhorou Ela tinha 171 Foi para 177 Melhorou pouca coisa Melhorou mais No torque Torque ganhou 25% Isso é notório Mas eu acho Que o peso Deu uma atrapalhada No carro Eu não sei Porque parece Que é a mesma puxada Da geração anterior Mas é isso aí galera Vocês estão vendo aí As outras SW4 Lindas né Por sinal Olha lá A da geração anterior E a nova Dá para ver bem A diferença Gritante Digamos assim É uma diferença Gritante Mas é isso aí galera Deixa eu até Desligar o carro aqui E Essa daí É a SW4 Olha lá Um quadriciclo Polares Para quem gosta Né Essa aqui Eu vou ficar Devendo o test drive Para vocês Porque Deu pau na GoPro E eu estava Confiando nela Mas Essa aqui É a SW4 Essa aqui Cheia de lama Que legal Né Ficou bem chique Ela com A preta Também está Lembrando um Lexus Olha que coisa maravilhosa Está muito bonita Olha as brancas Eu fico com dó Da antiga Com parada nova Olha só Que barbaridade Olha a diferença Muda tudo Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E até mais Tchau 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 Tchau